Pessoal, boa tarde a todos vocês. Está aqui ao meu lado o nosso Secretário de Segurança Urbana, o Coronel Carlos Alberto. E da mesma forma que nós usamos da melhor transparência para cuidar e tratar deste assunto extremamente desconfortável para a cidade de São Bernardo do Campo durante esses últimos sete meses, hoje, após certificar que a empresa proprietária do imóvel voltou a ter a posse dele, nós viemos fazer uma vistoria no local. Não preciso nem dizer, nós estamos aqui na onde foi a área fruto de uma invasão pelo movimento MTST. Relatar mais uma vez, a Prefeitura não era parte do processo, mas em nenhum momento aceitei negociar com os invasores, em especial com seus líderes. E não fiz isso tratando por motivo partidário, não fiz isso tratando por nenhum outro motivo, se não for exclusivamente tratando do interesse público da cidade de São Bernardo do Campo. Eu quero lembrar a todos que eu disse claramente que não negociaria com os invasores porque nós temos uma política habitacional própria da cidade, onde 2 mil pessoas aguardam a sua unidade habitacional, aonde a Prefeitura paga o bolso aluguel. Não pode ser através de movimentos de invasão que você vai furar a fila e quebrar um rito que existe na cidade de São Bernardo. A Prefeitura não cedeu, a Prefeitura não doou terreno, eles fizeram uma negociação com o Estado e resolveram deixar a área, até porque, na data de ontem, já tinha uma decisão da Justiça que eles deveriam desocupar o imóvel. Eu quero aqui destacar alguns pontos que eu considero importantes. Na figura e na pessoa do secretário, agradecer a GCM de São Bernardo do Campo, que esteve o tempo inteiro acompanhando os protestos, garantindo a ordem da cidade, não permitindo que, que prédios fossem depredados, que o trânsito fosse piorar. Então, Coronel, por favor, transmita a toda nossa corporação a nossa gratidão do povo de São Bernardo por ajudar a manter a ordem. Agradecer aos moradores de São Bernardo. Por vezes, muitos protestos acabavam mudando a rotina das pessoas e se mantiveram pacientes e tolerantes. E, por último, eu gostaria de agradecer em especial a todos estes moradores da Dom Jaime de Barros Câmara e também os moradores da Vila Socialista. Infelizmente, eles foram os mais prejudicados. Prejudicados pelo transtorno, pelo barulho, pelo incômodo. Nós estamos aqui, existe um certo odor no local, até porque as pessoas faziam as suas necessidades aqui no local, e, naturalmente, ninguém quer ter uma vizinhança neste padrão. Quero destacar, todos têm direito à moradia, mas todos também têm que seguir as leis. Aqui em São Bernardo, nós vamos continuar trabalhando firme para cumprir as leis, para manter e vamos manter a nossa política habitacional, que vai super bem. Retomamos as obras paradas da administração anterior, já estamos lançando novos conjuntos habitacionais, então eu destaco que o nosso trabalho não é por intransigência. Eu, quando me tomei posse como prefeito, eu conheço e fiz um juramento em cumprir as leis. E o que nós fizemos em não negociar com os invasores é exatamente para o bom cumprimento da lei. Parabéns, São Bernardo, por tolerar, durante este período, este movimento. E, claramente, ao longo do seu curso, se mostrou muito mais político do que de invasão. Mas eu quero sim destacar que a ordem voltou a reinar, que foi sempre o nosso objetivo, o nosso desejo. Muito obrigado aos moradores de São Bernardo pela paciência e, ao mesmo tempo, pode ter certeza e confiar na nossa firmeza e, acima de tudo, nos nossos princípios de legalidade. Muito obrigado a todos. Obrigado.